Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na Agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês de junho será a verde, o que significa que não haverá custo extra para o consumidor. O retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas em maio e pela possibilidade de redução do consumo de energia elétrica no país. Desde abril, a bandeira estava vermelha, o que apresentava um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. A precisão da ANEL era que a bandeira tarifária vermelha Patamar 1 continuasse em vigor até o fim do período seco, que vai até o mês de novembro.